Toda a linha de medicamentos éticos, genéricos, similares, perfumaria, cosméticos e conveniência, você só encontra na Farmacom, onde a sua saúde está em primeiro lugar. A Farmacom, que é a farmácia mais completa de toda a cidade de Conceição, está localizada na Unias Ramalho, 27, próximo ao Hospital Caçula Leite. Telefone 83 999 89 87 78. Farmacom, um moderno conceito de drogaria e farmácia. Legenda por Sônia Ruberti